Então, como vocês puderam ver, hoje saiu o buff do Ocárdia e ele tá muito monstro. E realmente ele precisava de um buff? Eu vou mostrar pra vocês o nosso top player. Sim, o nosso top player, o Ocárdia do Dante, nesse vídeo. E eu acho que vocês poderão ficar chocados. Que, inclusive, eu acredito que talvez o Dante utilizaria Ocárdia no Jamião. Se você não viu, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nendisã, que você é Awakening. E bora lá! Então, o nosso amigo Ravosense, não conhecia ele, mas foi um vídeo dele que bombou. Como vocês podem ver, 17 mil visualizações. Ele pegou 3 gameplays do Dante e eu vou fazer um react aqui. O vídeo original eu vou deixar aí no comentário fixado pra vocês acompanharem o canal dele. Ele trouxe vários vídeos de gameplays de PVP, só umas replays aleatórias. Quem sabe alguma replay aleatória possa ser também um vídeo que você gostaria de ver. É um canal novo e tem mais um inscrito aqui. E não esqueça de deixar aquele like no meu vídeo, óbvio, né? E também, se você conhecer o canal dele, dá uma inscrição e também dá aquela moral com like lá, beleza? Então, bora lá! Eu digo pra vocês que eu fiquei em choque aqui com a gameplay do Dante. O Dante é o de cima. Olha a estratégia do Dante com a build Centelha. É a build que a galera mais acha flop. Então, temos aqui os status do Cardia. Então, ele só tem isso aqui, 13 mil de ataque físico e tal. Tá com uma speed de 447 de bônus. Lembrando que é muito importante. O Cardia tem uma sincronia de speed e ele pode ganhar mais de 200 de speed ainda. Com sua build Centelha e ele tá de cosmo, céu e terra principal. Tá certo? Então, olha aí a estratégia do mito Dante. Já o buffou ali a speed, né? Do Cardia. O Cardia já é o próximo a jogar aqui. Pelo que eu tô vendo. Jogou, mas infelizmente não encheu tudo. Aí, deu uma flopada. Ele escondeu o Cardia. Encheu, né? A Araia, né? A Araia facilita bastante aí. Então, vocês podem ver que talvez o dano sapo pro Dante, né? Deveria diminuir aí um pouquinho da speed do Cardia ou aumentar mais a speed do Araia, se for possível. Pra ele já jogar depois. Né? Mas, enfim. Vamos lá aqui ver o que vai acontecer no primeiro ataque do Cardia, tá? Vocês não se assustam. Eu acho que é no terceiro ataque do Cardia que vocês vão se assustar. Então, beleza. Tá ali. O Cardia atacou. 384 mil. Ó. 384 mil. E é isso. Lembrando que a galera ali, acho que tava com um veneno, né? Só o Shun que tá com dois venenos. Shun MN. Então, ele teve um bônus lá de, sei lá, quantos por cento? Que eu já esqueci agora. Que é bem pouco. Lembrando que, se o Cardia tivesse, já com seu buff, era lá, ó. Ele tinha 5 de energia. Ele já conseguiria dar kill em todo mundo. Menos no, mentira, no Camus. Porque o Camus ia dar kill em todo mundo se ele usasse esse skill nele, né? Então, beleza. Aí ele foi ali, não foi no Cardia. Lembrando que o Cardia ainda tem a possibilidade de dar uma kill quando ele falece, tá certo? Beleza. Aí ele já tá acelerado, então tá bem rápido. Vamos ver como que o Cardia dele tá aqui de speed. Se ele passou do Ayakos ou não. Acho que ele passou do Ayakos. Então, beleza. Olha lá, ele passou do Ayakos. Então, tá rapidasso. E olha só. Olha só, galera. Olha só. Oitocentos e 94 mil. Eu nunca vi Tanatos causando esse dano, cara. O Cardia bateu oitocentos e 94 mil. Full life, né, véi? O roubo de vida aqui ficou full life. Então, ele tem 100 de energia ali, né? Pra dar mais kill no resto da galera. Então, eu ainda não peguei o meu Cardia no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Vou pegar ele no dia posterior. Mas temos aqui a quantidade de dano dele. Não foi... Porque não soma o dano extra, né? Acho que só soma o dano de PV retirado, se eu não me engano. Então, por isso que o Shiryu ganhou aí, né? Shiryu também, né, galera? Shiryu é mito, né? E aí, ele ficou em segundo lugar, bem próximo do Araashiki. Que é um atacante em área. Que normalmente é um atacante em área. Causa muito mais dano. Então, rip aí o outro carinha que eu não conheço, eu acho. Então, vamos pra segunda luta. O Dante, novamente, é o de cima, tá certo? Tá afetando o Lucifer. O Lucifer é de Jamiel, né? Ele tá mostrando a build de novo. Acho que não teve alterações aqui. Aqui, eu acho que talvez ele sincronizou a speed, tá vendo? Aqui, o Cardia tá depois do cano. Por exemplo, aqui ele tá usando outra estratégia. É o Orfeu. Aqui vai funcionar bem melhor, porque o Cardia já vai jogar com a build dele, já. Centelha ativada, ó. Aumentou a speed. O Wish vai jogar. Pronto. Ele ficou ali com a centelha. Já ativou a centelha. Antes, galera, antes dele jogar. E vocês estão ligados? O cara já bateu quase 900 mil. É um ataque e um kill, ó. Um ataque e um kill, ó. 400... Não, deu 44 mil. Errou, errou, flopou. Aqui foi o lance do crítico, acredito eu. Opa, porque o cano tá muito rápido também, né? Mas ele deu uma flopada aqui. 44 mil. Cara, eu tô com medo de ver a galera do Jamial jogando com essa build dourada. Vamos ver o segundo ataque aqui. Ah, ele também não teve o aumento de dano do veneno também, né? Deve esse lance. Então, vamos lá ver o card aqui, ó. Vai atacar. Agora bateu 288 mil. Uma discrepância bem assim, mínima, né? 44 mil pra 288 mil. 44 mil era uma coisa que eu aceitaria eu causar. E ele não tá com o Redutor de Dano, né? Então, se tiver o Shion Sapuri, vai reduzir 30%, né? Se tiver o Débora Divino, vai tomar menos redução de dano. Se tiver a Persephone, falece, né? A Persephone sem ter o roubo de vida, né? Então, é isso. Essa foi a segunda luta. Aqui ele deu a estratégia de ativar antes dele jogar. Funcionou. Mas ele bateu aquela Miss Play de 44 mil, né? O Phil aqui ficou com 78% do dano causado. Então, vamos pra terceira luta aqui, né? Então, espero que vocês estejam curtindo essa coisa insana do Carja e do Dante de Carja. Onde é que está aquela moral, hein? Tanto aqui no meu canal, quanto no canal do nosso amigo aí, que eu esqueci o nome dele, inclusive. Bom, ele encheu metade da barra do Carja. Ele vai ter um cano que vai jogar... Deixa eu ver, não vai ter o Doku e a Saori, né? Acho que o Carja vai jogar aqui só na rodada 2 também. Ah, o Débora Divino quase que encheu a barrinha dele inteira, né? Sendo que essa build aqui, eu acho que é pra jogar com a build dourada. Não sei, acho que aqui é a build vermelha. Acho que é a build vermelha. Vamos ver se ele já vai jogar na rodada 1 com a build vermelha. Aí o Shiryu, eu não sei o que aconteceu, que ele ativou a build magma antes, mas enfim. Ele deu um ataque. Mas não tinha um Shura aí pra dar o duplo turno e tal. Mas pelo menos ele já jogou, já ativado. Ok, já deu ali uma proteção pro Carja. O Carja, embora eu particularmente adoraria ver ele falecendo. Acho que o Carja na build vermelha, estilo kamikaze, brilha muito. Assim, eu não gostei tanto desse time, né? Mas é um time bem voltado pra sangramento e contra-ataque. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, o Doku vai botar um sangramento por rodada, o Carja vai botar um sangramento por rodada. É como se o Doku tivesse duas ações, entre aspas. Só que era melhor ter dois Doku, porque o Doku estoura sangramento, o Carja não estoura sangramento. Por isso que eu acho que eu preferia o Shun-MM no lugar do Carja nessa formação. Por exemplo, é só o Shun-MM ficar dando duplo turno. Só que, obviamente, tem a carta na manga, que se o Carja falecer, o Carja começa a disparar sangramento desembolado. Que por isso eu gostaria de deixar o Carja fora da proteção do Shiryu pra ele falecer, né? Que ele falecendo é fantástico. Inclusive, eu não atacaria o Carja de forma alguma. Eu acho que isso é muito difícil. Atacaria o Doku, que o Doku realmente é o mais perigoso aqui, né? E que causa menos escargos no seu time. Olha, arrebentou. Shiryu virou lenda. Aplicou ali o escudinho no Carja. Então foi ali, o Shiryu vai virar lenda. Mas a Persephone virou lenda antes, né? Porque o Shiryu é desses. Ele eu vou, mas eu te levo junto. Ó, o Carja tá se curando por causa do sangramento. Será, velho? Ah, não, é a Saori, né? A Saori virou lenda. O Kano ali vai tentar... Ah lá, não, o cara ali, o Alex... Não, Alex. Como assim, Alex? Não se ataca a Carja, galera. Aí, ó. O Carja vai dar os seus ataques. Aí, ó. Infinitos ataques agora. Sangramento. Infinitos não, né? Mas como... Isso brilha mais no início da luta. Como tá no final da luta, o inimigo já perdeu algumas unidades. Aí dá uma... Plopada aí o Carja. Ó, o cara jogou ali no... No Carja. Nada a ver. Tá noob. Não testou o Carja no Duelo Sagrado. É que tem sempre aqueles jogadores... Ah, Duelo Sagrado não serve pra nada. Se ele tivesse jogado aí contra o Carja no Duelo Sagrado, não iria fazer isso. Miss Play aí, ó. Era pra ter vencido. Então, enfim. Ganhou ali, mas... O Dante era pra ter perdido se não fosse a Miss Play aí do nosso amigo Alex. Ou então foi uma partida comprada. Enfim. Então, galera. Esse aí é o vídeo do Carja do Dante. Mito, que bateu aí quase 900 mil. Quais as circunstâncias? Eu não sei. Além do... Nosso amigo... Qual o nome dele? Borboletão Ser Lento. Ele teve aumento de dano. Se o inimigo for bem mais lento, vai aumentar o dano dele aí cerca de 20%, 25% a mais. Então... Ai, o Carja do Dante vai bater mais de um milhão, cara. Isso aí é impossível de se ver. Mas vamos ver se o Dante, ele vai animar a jogar com o Carja no próximo Jamiel. Embora eu acho que no próximo Jamiel o Carja vai aparecer tanto no chinês quanto no global. Mas é isso. Eu gostaria de apresentar pra vocês. Se vocês não viram ainda como que é a gameplay do Carja, eu vou deixar o vídeo nos cards. Da gameplay dele nova e das alterações que ele teve junto com a Tex, mais a gameplay do Cain. E todos estão no mesmo vídeo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho